E tem vaga de emprego para quem busca uma oportunidade e nem precisa ter experiência. São mais de 150 vagas para recepcionistas abertas em todo o estado. A maioria para mulheres, mas também há vagas para homens e pessoas com deficiência. Fernanda Arcanjo mostra pra você. A recepcionista é quem dá as boas-vindas na empresa. Precisa ser gentil para atender o público presencialmente e por telefone e estar preparada para dar informações. A Karina também cuida das correspondências e da agenda da diretoria. Se chocar os horários não dá certo não. A Thalia já trabalha como recepcionista há sete anos. A carga horária é de oito horas por dia e um dos requisitos é saber informática básica. A gente trabalha com preenchimento de fichas, de digitalização de documentos, entre outras coisas. Mas o grande desafio da profissão é lidar com as pessoas. Tem pessoas que é um pouquinho estressado, não gosta muito de esperar e a gente tem que saber lidar com esse tipo de pessoas também. Tem gente que é até grosseiro com vocês. Sim, também. Por mês, são abertas em Goiás 150 vagas para o posto de recepcionista. A maioria para mulheres com idade entre 18 e 35 anos. Elas podem atuar em hospitais, empresas, escolas, hotéis. Também há oportunidades para homens e pessoas com deficiência. E não é preciso ter experiência. O mais importante é saber tratar as pessoas. Porque não tem nada pior para a imagem de uma empresa do que ser mal atendido. Reuni todos os critérios, Fernanda. Porque o que acontece? O próprio nome recepção já está dizendo que eu preciso ser acolhido, eu preciso que alguém me receba bem, eu preciso que essa pessoa me dê atenção. Porque o papel do recepcionista aqui já ajuda para que nós possamos recebê-lo de forma melhor. Porque a gente já sabe como vamos conversar, porque ela consegue fazer essa triagem aqui na recepção. Para quem quer se candidatar a uma das vagas, o IAFAS, Instituto de Apoio aos Funcionários do Setor de Terceirização, oferece cursos de capacitação gratuitos. São 50 vagas por mês. Nós enviamos esses profissionais para diversos clientes de muitas empresas que atuam no nosso segmento. Como, por exemplo, órgãos públicos, aeroportos, instituições de ensino, universidades, colégios em geral. Mandamos para empresas privadas. Então, o mercado agora, nesse momento, ele está muito aquecido.